Olá, docinhos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou-vos fazer um mini-update da minha coleção de maquilhagem. Então, docinhos, já se passou algum tempo desde que eu vos mostrei aquele vídeo que vai passar agora mesmo nos cards, que eu penso que seja deste lado, ou deste, eu não sei. E nesse mesmo vídeo eu falei com vocês que eu quero imenso reduzir a minha coleção de maquilhagem, porque eu acho que tenho imensa maquilhagem e eu só tenho o rosto, só tenho basicamente dois olhos, só tenho uma boca. Eu não preciso de tanta, tanta maquilhagem como eu tenho agora neste preciso momento. Eu acho que tenho em demasia, acho que é demais. Porque, como eu já o expliquei, há um tempo atrás eu pensava que se eu tivesse muita, muita maquilhagem, as pessoas iriam gostar mais de mim ou eu iria sentir-me mais feliz. E as coisas não são assim, porque eu tenho tanta maquilhagem, alguma eu já tive que deitar fora, porque passou do prazo e ela nem estava usada. E o que eu estou a tentar fazer agora é usar a maquilhagem que eu tenho, a tentar gastá-la. Vou começar a ter apenas os essenciais, porque eu não preciso de umas 5 ou 7 paletas de sombras, também não preciso de parem uns 20 batons. Para que é que precisamos de tantos batons? Se depois, daqui a um tempo, eles vão todos para o lixo e muitos deles vão como novos. E então eu decidi começar a fazer, digamos que, este tipo de vídeos. Também para consciencializar um bocadinho vocês a pensarem se realmente vocês precisam de tantos produtos de maquilhagem como vocês têm. E para começar a ter uma maquilhagem mais ou menos minimalista, eu decidi inserir estes vídeos de modo a que eu consiga me livrar, digamos que gastar maquilhagem e reduzir. Então eu hoje basicamente venho-vos mostrar todos os produtos de maquilhagem que eu tenho. Basicamente hoje vai ser tipo uma contagem, todos os produtos de maquilhagem. Eu já tenho aqui todos os dividinhos, aqui em cima da minha cama. Eu tenho, por agora, tenho divididos por separadores, digamos assim. Separadores, quando eles estão nas gavetas, porque eu tenho duas gavetas cheias de maquilhagem. Fora existe outra gaveta que está cheia de maquilhagem, cheia, mais ou menos metade, com maquilhagem nova, que eu comprei antes de ter esta coisa de minimalismo e muitas ela foi também oferecida. Nós vamos contar as coisinhas que estão aqui, que é para daqui a uns meses nós vermos que, uau, realmente já não tenho tantos produtos de maquilhagem e assim, para eu ver a evolução e vocês também verem a evolução. Alguns produtos de maquilhagem, como vocês viram no vídeo de produtos terminados, já foram. E eu estou tão contente, quando eu acabo um produto de maquilhagem eu fico super, super feliz. Outros aqui que eu tenho, outros separadores, são os produtos mais usados e depois temos aqueles que eu nunca mais uso a cabo, né? E então, sem mais demoras, vamos fazer a contagem da maquilhagem e eu espero muito que vocês gostem deste vídeo e por isso, bora lá! Então, como eu vos estava a dizer, estes são todos os produtos de maquilhagem que eu tenho. Estes são os que estão usados, existem outros que ainda estão novinhos em folha, digamos assim, que basicamente estão noutra gaveta, mas esse eu não vou contar por agora. Então, aqui neste separador eu posto todos os produtos que estão mais usados, como por exemplo este bronzer, como vocês estão a ver, ele está muito usado, que é para dar, digamos que conseguir gastar mais destes e não tanto destes aqui. Depois tenho este primer, tenho aqui o meu pó que está mesmo, mesmo no final. O intuito desta caixinha é praticamente não usá-la, tentar não usar, que é para conseguir gastar outros produtos que tenham a mesma coisa. Por exemplo, em vez de usar este corrector que está quase no final e que eu adoro, eu vou tentando usar estes aqui, estas balas e assim, estas sombras que, eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou vos mostrar como vocês estão a ver, estas sombras aqui já atingiram no fundo da pandemia e estou-me muito, muito feliz, mas assim eu vou tentando gastar destas aqui e então eu já vos vou fazer a contagem. Depois aqui eu tenho batons, e como vocês estão a ver, são muitos, tenho estes aqui que é das amostras, tenho aqui que são bálsamos, aqui neste lado eu tenho as minhas máscaras, pestanas, que já estão muito reduzidas, que está aqui que elas eram antigamente. Tenho eyeliners, tenho lápis e isso assim. Depois aqui são bronzers, iluminadores, blushes, que eu tenho imensos blushes, meu Deus do céu. Mais iluminadores, tenho este bebê creme, tenho base, isso assim, corretores. E depois, neste lado ali, eu tenho todas as minhas sombras, isto aqui é o matificante, não, o spray fixador, maquiagem. E todos aqui estão as minhas brasas, as minhas paletas e assim, como vocês estão a ver, são basicamente aquelas que não estão tão usadas, esta aqui até está mais ou menos e assim. E agora eu vou basicamente fazer a divisão e fazer a contagem de todos estes produtinhos. E agora eu vou basicamente fazer a contagem de todos estes produtinhos. Então, esta é a maquiagem toda que eu tenho. Estas aqui são as maquiagens usadas, ou seja, as que eu estou a usar. Existem também entre 5 a 10 produtinhos que estão completamente novos na minha gaveta, onde eu tenho produtos novos e assim, mas estes eu não estou a contabilizar. Então aqui nós temos 10 paletas de sombra, eu estou a contar estes aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 sombras unitárias, 2 bronzers, tenho um spray fixador, mas pronto, isso já não estou a contar tanto. Depois tenho aqui 4 corretores, 3 deles com de cor e este aqui é este verdeado. Depois tenho aqui 5 lápis, 3 máscaras, tenho 4 eyeliners, 2 primers, 1 base, 1 BB cream. Contando isto tudo entre batons, amostras e os glosses, eu tenho 45 batons aqui visíveis. Eu acho que tenho mais batons dentro de malas que estão guardadas, eu não sei, mas entre 45 a 50 batons é aquilo que eu tenho. Aqui deste lado eu tenho 4 bálsamos, tenho 2, 3, 4, 5, 6 blushes, para que eu peguei isto tudo. Tenho 4 iluminadores e tenho o pó compacto. E então, de 5 espeitas as contas, eu acabei de contar que tenho 97 produtos de maquilhagem. Meu Deus, eu acho que devo passar nos 100 porque eu acho que tenho mais produtinhos espalhados por aí, principalmente batons. Mas pronto, sim, 97 produtos de maquilhagem é muitos produtos de maquilhagem para uma pessoa que não é maquilhadora e que tem apenas um rostinho, não é? Meu Deus, por muito que ele seja grande, mas por amor de Deus, por amor de Deus, 97 produtos de maquilhagem é muito. Eu espero que daqui a uns meses eu vos traga um novo update e que eu tenho apenas em minha posse. Cerca de 50 produtos. Eu espero conseguir reduzir estes batons todos, conseguir acabá-los. Vamos lá ver como é que isto vai ocorrer. E eu espero que vocês estejam a gostar, tanto como eu, destes vídeos assim. Eu estou completamente fascinada. Eu não estava à espera de tanto, digamos que, tanta visualização no outro vídeo, no vídeo anterior. E também não estava à espera de que vocês gostassem, digamos assim. Eu estou mesmo muito, muito contente. Espero que vocês continuem a ver e continuem a assistir como é que vai a evolução para esta maquilhagem mais minimalista. E vamos lá ver. É um passo de cada vez. E eu espero mesmo que no próximo vídeo eu vos diga que tenha menos de 60 produtos. E é isso de sims. Eu estou a ficar sem bateria. Por isso, um beijinho enorme e vemo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.